Olá, meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do oitavo ano. E o assunto é exercícios de Japão e Oceania. Bom, primeira questão, embora presente um espaço reduzido e um território com um certo risco sísmico, o Japão conseguiu em 40 anos criar um modelo de desenvolvimento e tornar-se uma das grandes potências industriais e financeiras mundiais. Bom, o risco sísmico a que eu tenho que se refere, ele pode ser respondido por quais dessas características? A. Ao grau geotérmico do arquipélago japonês, um dos mais altos da Ásia. B. A ocorrência de terremotos de estrutura geológica muito antiga. C. A proximidade de zonas de contato entre duas placas tectônicas. E D. A ausência de lençóis freáticos que diminuem os atritos entre as rochas. E E. Ao deslocamento de células de alta pressão pelo arquipélago japonês. A alternativa correta é a C. A proximidade de zonas de contato. O Japão está situado em cima de uma zona de contato entre placas tectônicas. Essa instabilidade, esse acúmulo de energia entre duas placas tectônicas, ele vai gerar instabilidade. Então isso vai justificar a existência de tsunamis e terremotos bastante frequentes nessa região. E apesar disso, apesar da sensibilidade geológica, a gente tem que lembrar que o Japão conseguiu, consegue, da melhor maneira possível, lidar com esses problemas geológicos. E consegue com que os efeitos desse tipo de terremoto, desse tipo de abalucismo, não sejam tão sentidos pela sua sociedade. Mas as causas são a existência de áreas de contato entre, de estar situada em uma área de contato entre duas placas tectônicas. E, só para pontuar, a formação geológica é recente. Locais próximos às placas tectônicas são de formação geológica recente. 2. Assinar a alternativa que corresponde, respectivamente, aos termos da frase citada. A. Era Meiji, Shogunato, Plano Colombo e Zaibatsu. B. Guerra Fria, Plano Colombo e Plano Macho. Shogunato, Era Meiji, Zaibatsu e Milagres Japonês. B. Era Meiji, Milagres Japonês, Zaibatsu e Shogunato. E. E. Shogunato, Zaibatsu, Era Meiji e Milagres Japonês. Então, a resposta correta é... Shogunato, Era Meiji, Zaibatsu e Milagres Japonês. A gente vai explicar, principalmente, o que é Shogunato, Era Meiji e Zaibatsu a partir de agora. Pontuando que Milagres Japonês é um desenvolvimento econômico japonês que vai acontecer e que vai impulsionar a economia japonesa posterior ao momento do Zaibatsu. Bom, então, o que que são... O que que a gente vai ver aqui como o Togunato, né? O Shogunato, exatamente. O Togunato... Bafu. Foi uma ditadura feudal. Então, o Shogunato, a gente entende como o período feudal que o Japão vai passar. Então, especificamente. A gente chama de período feudal porque ele vai se assimilar com as cartas feudais da Europa, tá? Por Togua, Li Yatsu e governado pelas Shoguns, que são famílias, né? Que são da família Togugawa. Shoguns era o tipo de família que vai controlar essas regiões de terra, né? Que seriam os senhores feudais do momento. Até 1868. Esse período foi conhecido como o período Edo. Por Edo atual ser a capital, né? A gente chama de Tó. O Shogunato reinou no castelo nesse período Edo até a restauração Meiji. Que aí isso vai mudar o regime político. Então, a gente chama de Shogunato esse regime onde você não tem uma centralização. Lembre-se, quando a gente fala de período feudal, a gente está falando de período sem centralização tão forte. Como aconteceu na Europa. Durante a área feudal, você não tinha uma centralização do rei tão forte. A mesma coisa que aconteceu com o Japão. As famílias vão organizar essas propriedades de terra e você não tem uma centralização. Isso só vai mudar na era Meiji. Bom, o período Meiji, ou era Meiji, constitui-se num período de 35 anos que o imperador Meiji do Japão. Que seria de 11 de maio de 1887 a 28 de dezembro de 1902. Nessa fase, o Japão conheceu essa era da modernização e constitui-se uma potência mundial. E nesse período, você vai ter uma centralização maior do poder. Então, você vai abandonar o Shogunato e você vai encaminhar para a era Meiji. Então, vendo que aquela alternativa vai seguindo a ordem correta. Shogunato era Meiji. E os aibatsus. É um termo na língua japonesa que vai se referir a esses conglomerados industriais e financeiros. E eles vão, inclusive, impulsionar o milagre japonês que a gente vai ver. Do Império do Japão, cuja influência e o tamanho propiciaram controle de parte significativa da economia japonesa no período Meiji até o final da Segunda Guerra Mundial. São empresas como a Mitsubishi, Sumitomo e a Azuda. São exemplos de saibatos. Esses saibatos são famílias que vão controlar grandes empresas. que vão ajudar bastante porque elas vão investir muito dinheiro no Japão. Então, isso vai impulsionar o que a gente chama de milagre japonês. E vai impulsionar também a economia japonesa, criando as condições básicas para que o Japão se torne economia que é com os índices de desenvolvimento e tecnologia que ela concentra. Bom, eu espero que tenha ficado tudo claro. Tchau! Tchau!